Agora, pra criar filhos Eu acho que talvez Seja mais vantajoso vocês estarem juntos As pessoas estarem juntos Porque o filho demanda Por exemplo, um bebê Um bebê demanda muita atenção Dos pais E os dois estarem Do pai também, porra Acho que o bebê não, muito da mãe É mais da mãe, mas também depende do pai Depende, mas eu acho que essa atenção que ele depende do pai Pode ser suprida sem estar na mesma casa Ele pode ir lá visitar Acho que não atrapalharia o desenvolvimento Sobrecarregaria a mãe Na minha opinião É, acho que sobrecarregaria também Sobrecarregaria muito Sobre uma coisa que eu queria comentar Aproveitando, você quer falar? Acho que a criança tem que ter essa noção Da complementariedade do pai e da mãe E ao mesmo tempo Convivendo juntos Então isso seria uma família, um lar, casa Casal, tem a mesma raiz Certo Então o ideal seria que eles morassem juntos Criassem os filhos juntos Tá Agora, se eles não conseguem Viver na mesma casa E viver em casa separada Seja o único meio de manter um casamento monogâmico Eu diria que é uma Solução menos pior do que os facilamentos da família Sim, eu concordo É o que você falou É o ideal Você tem razão sobre isso Mas O que eu quero saber de você Você acha que é tão prejudicial assim? É ideal, beleza Mas você acha que seria tão prejudicial Casais Porque o mais prejudicial pra mim É se o pai e a mãe não se entendem Pode ser dentro da casa Pode ser fora Porque eu conheço casais Que eles se entendem muito bem E eles estão em casas Nem são monogâmicos Eles estão separados E o filho, mano É como eu que sou Numa família tradicional até hoje Tá ligado? Uma pessoa não teve nenhum distúrbio Nenhuma dificuldade em se desenvolver Se tornou uma pessoa da hora Bem, feliz Os pais são separados Mas eles se dão bem Você acha que compromete tanto Se houver esse entendimento Entre os pais Mesmo estando separados? Então eu concordo com você Que o desentendimento É o pior dos mundos, né? Só que Você sabe como é que é criança? Criança vai contar Uma coisa errada pra mãe Não pro pai Depois pro pai Mas não pra mãe A criança tem muito mais chance De começar a manipular os pais E fazer esse tipo de jogo A mãe assina um boletim ruim Um semestre O pai assina um boletim ruim Outro semestre A criança vai acabar Se tornando manipuladora E mal educada Melhor que eles convivam juntos É melhor que os pais Ajam juntos Pra educar a criança Pra que não haja Essa cumplicidade da criança Com um dos pais Contra o outro Excelente Boa Tchau Tchau